Isso pode acontecer, sabe porquê? Porque tu é águia. Águia, ela vê, irmãos, há muito metros na sua frente. Ela não é como galinha, não, só enxerga um metro na sua frente. Tu és águia. Então, senhoras e senhores, tu falaste muito bem, não te preocupa não. Desce por riqueira de querente, porque lá eu vou te sustentar. Eu vou, já enfiei, já ordenei os corpos que me sustentarem. Vai lá, fica lá, se aposenta lá, fica aquarentado ali. Que tem para ali, descansa ali, porque eu vou cuidar de você. Aleluia! Aleluia! Eu tenho até por riqueira de querente, irmãos, e ali começa a sua jornada de bichoso. De manhã, seis horas da manhã, está Elias acordando. Sete horas, chega um pouquinho do céu ali. Elias come, se alimenta, depois volta a descansar mais uma vez. Acorda, bebe no ribeiro, descansa de novo. Quando chega de tarde, diz ele, olha o sol, ele seita, já vem o teu garçom trazer o meu alimento. E o garçom chega e se arrependou. Ele se alimenta, dentro e dorme, bebe no ribeiro. E assim ficou por alguns dias. Deus olha nos altos, Elias, eu não estou gostando dessa situação, não. Você foi chamado para ser profeta. Profeta não fica parado. Profeta não fica de boca fechada. Profeta é para punhar, é para amar. Olha, eu vou no seguinte, Elias. O irmão vai sacar. O ponto não vai aparecer, porque você vai ter que caminhar. Deus não gosta de crente acomodado. Quando o crente está muito acomodado, Deus começa a te acolhar, pastor. Quando o crente está muito acomodado, Deus começa a balançar ele de um lado para o outro. É como a oliveira. Para você, irmãos, a fruta da oliveira tem dois processos para ele. Primeiro, ou você sacode a oliveira, ou você pega o corrente que começa a bater nela. Para as oliveiras, as frutas caírem. E esses dois processos, e esses dois processos, Deus faz isso na nossa vida. Ou sacode ou bate. Aleluia! Para despertar o crente. Tem certo momento, pastor, que é necessário dizer, oh, Deus, ou sacudir ou bater. Aleluia, Jesus. E Elias estava acomodado agora. Elias estava somente comendo, bebendo e dormindo. Comendo, bebendo e dormindo. Aleluia, Deus. Olha, Elias, eu não estou agostando dessa situação, não. Aleluia, tu foi chamada para ser profeta. Glória a Deus. Tu és profeta. Glória a Deus. E se tu és profeta, crente, porque tu anda de boca fechada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E tu és profeta, porque tu fecha a boca, passa um jeito de santo. E tu dá uma glória e nem dá uma aleluia para o Senhor. Porque eu quero te dizer, meu querido. Deus não vai deixar de ser Deus por causa de você. Deus não vai deixar de ser Deus por causa de mim. Não vai. E é, o filho não vai dizer, meu Deus. Quando tu bisse uma mulher viúva, ele sabe que é irmãos. Que foi viúva, o negócio é estreito. Aleluia. Porque em Israel, uma pessoa viúva, Jesus veio no favor. Não desprezei os viúvos ou as viúvas e os órfãos. Porque era muito desprezável de pessoas dessa forma. E quando ela ouviu isso, uma mulher viúva, ele disse, meu Deus, chegou. Que é quem vai ser da minha viúva? Ninguém sustenta. Mas mesmo vocês, que Deus falou, eu vou. E não se Deus falar, vá, viu? Se Deus te mandar, vá. Aleluia. Porque eu quero te dizer, que Deus se responsabiliza quando Ele te manda fazer algo. E Elias, agora, desce essa elétrica. Quando Ele vai caminhando, Ele vai, em meio a mim, vai observando de longe. E já veio de uma mulher, com cabeça abaixo, agachada, catando alguns paus, alguns caracos, alguns gravetas. E Ele olha e Deus fala assim, no coração dele, Elias, é essa aí. É essa aí. Ele disse, meu Deus, o negócio vai estreito agora. E Elias, sabia? E Elias estava pedindo uma coisa preciosa. Eu quero te dizer, para você ser abençoado, deu o melhor. Para você receber as bênçãos de Deus, deu o melhor para Deus. Glória a Deus. E aquela mulher, eu falei, tudo bem, eu vou buscar a água. E quando ela virou as costas, eu vou buscar, ele gritou, mas uma vez, Ei, para aí, mas também um pedaço de polô, um bocado de pano. E aquela mulher, agora, dá uma risada. Eu quero conjunturar aqui, não está escrito, mas eu creio. Que aquela mulher deu uma risada, disse, oh, meu Senhor. Vim, meu Deus, que a tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. E um pouquinho de farinha. A tua serva não tem nada. E Elias fala para a mulher, que diz, oh, minha irmã, oh, minha filha, tu tens tudo na mão. Eu quero que tu ingersene. Olha pra mim, mãe. Tu vai power mofetizar agora pra mim, amora. Olha pra mim, tu vai power mofetizar agora. Dê assim, você tem tudo na mão. Você tem tudo na mão. Não te preocupe. Não te preocupe. Tchau, tchau.